Salve rapaziada, começando aqui mais um videozão pra vocês, mano, é o seguinte No vídeo de hoje, vou levar a minha moto, minha MT-09, lá no Cleve O cara que prepara as minhas motos aí no remato, né? Pra poder fazer uma atualização nela Ele descobriu, né? Como fazer o pré-corte direto na central da moto, rapaziada Lembrando, se ele conseguir fazer na minha MT-09 A minha é a primeira do mundo a ser feita isso Como assim, Daniel? Com o pré-corte, vou explicar pra vocês agora A moto fazer aquele maçarico, né? Que todo mundo tá usando aí ultimamente, ó Precisa dessa peça aqui, ó Essa aqui chegou nova pra mim, tá? Eu comprei essa peça, né? Lá na Digital Brai A primeira vez que deu feita, eles mandaram esse aqui do modelo mais atualizado E, mano, dando tudo certo Eu posso descartar esse aparelhozinho aqui Eu não vou precisar mais usar ele Minha moto vai ter tudo na central Full, tudo que tem na central Como assim, Full? Quickshifter, PopZDB, Guarmup, Pitchline E o pré-corte agora Então a gente vai lá no Clevo Não vai ser um vídeo muito demorado Vai ser um vídeo, assim, cortando takes por takes, assim, rapidinho Só pra poder mostrar se vai dar certo ou não E, mano, se der certo A minha é a primeira global A primeira do mundo a conseguir fazer O pré-corte direto na central, rapaziada Pô, Daniel, e como é que você ousa em falar que a sua vai ser a primeira do mundo? Isso foi confirmado pelo meu próprio preparador das motos Que é o Clevo Mano, o cara já tá nesse ramo há anos Ele conhece todas as pessoas que trabalham nesse ramo também Paulinho Superbike Biopreparação Conhece esses caras tudo E nenhum faz na central, rapaziada Ele é o primeiro do Brasil E creio que também do mundo, né Que faz essas paradas direto na central Do mundo não Tem outros que faz do mundo Mas o pré-corte Se ele descobrir na minha moto hoje Ele foi o primeiro, rapaziada Então vamos lá Minha moto vai ser uma cobaia, né E se der certo Eu vou trazer aqui pra vocês Fechou? Bora lá, rapaziada Deixa o like, hein Rapaziada, é o seguinte, hein Tô aqui hoje, ó O Performance CSU Clevo Um monstro do remato Ele tá dando atualizado ali no mapa da moto Dando tudo certo Eu vou mostrar pra vocês aí hoje Fechou? Como é que vai ficar a moto Se não der certo também Eu vou falar, rapaziada Já não deu certo Aí eu vou explicar o que que é Fechou? Mas deu certo Eu vou postar um vídeo pra vocês E mostrar o que que foi atualizado Fechou? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.